Tá cansado do Block Dash? Hoje temos 5 mapas eliminatórios criativos e o Instable Guys E o último tem um segredo, itens que ainda não chegaram no jogo, você acredita nisso? Então já deixa o seu like e comenta, ganhei que eu vou estar dando coração E vamos conversar com esse primeiro mapa de eliminação chamado Laser Dash, tá? Tem o level 1 e level 2, eu não entendi isso aí muito bem não, mas bora ver, é feito pelo Super É porque esses mapas de eliminação devem ser muito massa, até porque são os melhores mapas aqui Pelo menos que eu consegui separar aqui pra vocês, mano E olha só, galera, esse mapa não jogou, rapaz Ai, meu filho, esse mapa aqui é difícil demais, mano Eu vou tentar fazer o seguinte então, vou tentar passar nesse mapa aqui agora junto com vocês E pra quem ainda não conhece esse mapa, é o seguinte, ó Esse negocinho vai começar a subir A gente não pode se acertar tanto pelos canhão, tanto por esses negocinhos que tá passando de um lado pro outro aqui E essa tarefa é muito difícil pra poder falar a verdade, vocês já viram que eu já fui de F logo de início Não, 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 volta, 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 pera aí, pera aí, vou esperar ele aqui Vou ficar pulando, galera, porque vai que dá certo, né, mano, ó, beleza Vai, vai, não, não, não Galera, eu tô indo de F toda hora aqui, mano, o que que tá acontecendo comigo? Ah, aquele negócio acerta toda hora a gente, mano Aqui, ó, aqui, sobe, sobe, não, não Ah, galera, eu não acredito que eu não consegui subir, mano Depois que a gente não quiser subir, mano, é difícil demais voltar, rapaz Galera, é o seguinte, tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui Aquele negócio fica subindo, é aquele negócio do meio que a gente precisa passar Essa daqui é o primeiro level, mano Ah, agora eu entendi esse primeiro level, o primeiro levelzinho que a gente tem que passar Aquele negócio que tá subindo e descendo ali, a gente tem que esperar ele chegar aqui A gente não pode encostar nesses lasers e também não pode ser acertado pelos canhão, ó Tá vendo ali agora? Eita, 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 pera aí, pera aí, pera aí, calma, calma, calma Ó, travei, travei, pera aí, pera aí, usei break, usei break, usei break, travei, 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 travei Agora não vem mais, agora não vem mais, agora não vem mais Pera aí, trava de novo, trava de novo, porque pode ir de F Ok, galera, consegui passar o meu level Nossa, mano, tamo indo muito bem Galera, esse é o primeiro passo pra poder passar do mapa Porque agora a gente tem uma outra parte Que também é hiper mega difícil A partezinha é bem complicada mesmo, tá, ó A gente depois, ó, sobe aqui nessa plataforma Eita, rapaz, que isso? E agora chegamos à parte do mistério, né, galera Que é o seguinte, a gente tem que pular aqui, ó Sem encostar nesses lasers aqui Que tão passando de um lado pro outro Eu não sei como eu tô fazendo o momento agora, tá Eita, rapaz, eita, já voltei pra trás Mano, já voltei pra trás, galera É o seguinte, mano, a gente tem que fim aqui Ó, 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 sem encostar em nada Tá vendo? Tranquilidade pura Tranquilidade pura, tá vendo? Pra quê? Pra quê ficar nervoso, rapaz? Aqui é tranquilidade, ó lá Tá vindo um negócio ali que fica acertando a gente Oxi! Mano, eu varei o bloco Ai, não dá, né? Ai, não dá, né, estambogás? Ficar varando o bloco aqui no... Não, 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 não Eu tinha que ter pegado o checkpoint lá Eu tinha que ter pegado... Eu não tô acreditando, galera Eles me enganaram aqui, mano, me enganaram nesse mapa, rapaz Não tem lógica, mano, achei que eu ia voltar lá pro negócio Olha só pra onde que eu voltei Pra cá, galera, pra cá Mano, isso é impressionante, é incrível, rapaz, é incrível Ó, pera aí, deixa eu subir aqui Eita, rapaz, pera, 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 ó Vou subir aqui, ó, tranquilado Nossa, deixa eu utilizar o emoji de bola aqui que eu acho que vai dar certo, né? Ok, é isso mesmo E, pessoal, é o seguinte, mano Deixa eu tentar fazer aquela proeza que eu fiz de novo ali de subir nesse negócio Que essa partezinha eu acho que é a mais difícil do mapa, mano E olha que eu não tô zoando, não, mano Tô falando sério, olha lá, olha lá Tô falando sério com vocês, mano Que o negócio fica jogando a gente pra tudo cotelado E a gente tem que ficar aqui nesse... Ah, mano, pera aí, pera aí, galera Deixa eu pausar Quando eu chegar lá de novo eu mostro pra vocês, mano Porque aqui, ó, ficou já um caos, já Descobri, galera É só ficar nesse cantinho aqui, mano É, mano, é o cantinho da vitória É isso mesmo Porque quando você fica ali, nada te acerta Isso é incrível, mano Isso realmente é incrível É um truque secreto nesse mapa Depois você pode ficar tranquilo Então, pessoal Aquela partezinha ali quase que eu ganhei, mano Porque eu varei o bloco Vocês viram, pessoal Ali, ali, não sei porque que aconteceu, mano Ó, a gente chega aqui, ó Esse mapa de eliminação aqui é muito difícil, mano Aqui, aqui, aqui Olha lá Não, não, não Agora eu fui de F aqui, mano Pera aí, pera aí, ó A gente vem pra cá Depois pula pra cá Não é acertado É um dos passos aí É não ser acertado, né, rapaz? Ó, vamos lá Eu acho que eu tô pulando no lugar errado também, ó É pra cá Não! Não como? Gente, eu passei ali Só que não deu nada Por que que agora tá dando alguma coisa? Ó lá, galera, tô encostando agora no negócio aqui, rapaz Oxi, que trem nem tava ali antes Uai! Eu não tô entendendo mais nada, rapaz Como assim? Ó, ó, ó Beleza, cheguei aqui, ó Cheguei aqui, ó Break, break, break Não sei como é que fala isso aí Ok, beleza Paramos Não, não Vem que vem Vem que vem Puxa a gente Ok GG Beleza, mano Agora deu certo, rapaz Agora deu muito certo Pra poder falar a verdade Olha só Olha só Agora é tranquilidade, pessoal Se eu não errar aqui agora Tudo vai dar certo Tudo, tudo que eu queria vai dar certo, rapaz Ai, ai, ai Ai, ai Agora é só passar aqui tranquilamente Sem varar o bloco Aê! Passamos no mapa de eliminação O primeiro Entre muitos hoje Agora o próximo mapa é o Rushing Hour 2.0 Feito pelo Nautic 70% Rapaz Rushing Hour não é que as mapas que os carrinhos ficam de um lado pro outro Uai, mano Que isso? Pera Uai Pera aí, galera É rapidinho Deixa eu tentar entender Ah, não tem carro dentro do Criative Então o que que aconteceu aqui, galera? Colocaram aqui esses blocos aqui Rosas, mano Ah, interessante Interessante, galera Interessante Tá, mas o nosso objetivo não é nem Não é nem ver os carros assim É passar, galera É chegar até o final É ganhar no mapa de eliminação, rapaz Ó, vem que vem Ah, não, galera Olha só Ele fica Ah, isso aqui me surpreendeu, mano Isso aqui realmente me surpreendeu Olha só Eu tô parado aqui em cima do bloco Eu começo a andar, mano É isso mesmo, galera É como se fosse nos carros Que da hora, galera Aí sim, mano Não é parado, não, ó Tipo assim Tá parado o bloco Mas é porque Esse negócio fica passando de um lado pro outro Olha lá Tem aqueles carrinhos que ficam Aquele trem lá Verde, né, ó Que a gente pode passar Beleza Tem essas plaquinhas que ficam passando aqui no meio, ó Que eu nunca fiz isso no Rushing Hour Mas aqui eu posso fazer É a melhor bonita que tem Agora a gente tem Pode chegar aqui, ó Beleza Tem uns carrinhos menorzinhos, mano Nossa, os carrinhos menorzinhos É super difícil, galera Ah, uns negócios com fico Será que a gente pode passar pro outro lado? Pode, mano Que da hora Que legal Não Não Nossa, se isso aqui fosse no Rushing Hour É verdadeiro Eu já tava perdendo há muito tempo Ainda bem que aqui tem checkpoint Podia ter checkpoint no Rushing Hour Ah, não, mano Que isso Nossa Eu tenho que me concentrar aqui E focar pra poder dar certo, pessoal Até porque Se eu não conseguir passar tranquilamente aqui, mano É porque nem no Rushing Hour eu vou conseguir passar É tipo isso Porque o Rushing Hour também tem um negócio difícil Deve ficar mais difícil do que esse mapa Mas esse mapa ficou criativo Criativo Fez tudo que pode, né Com o que tem dentro do criativo hoje Opa, opa, opa Travamos, travando Travando, travando, travando Mano, essa estratégia de travar aqui É a melhor que tem, ó Porque você não cai Era pra não cair, né, galera? Era pra não cair Eu não sei o que aconteceu aqui, ó Tá, tá, tá Passamos de novo Viemos Ok, é o time, galera É o time Mano, olha Peguei o time aqui agora, tá? Não é por nada, não Mas peguei o time, hein Ó, aqui, ó Mano, peguei o time Que isso, gente? Daqui eu não paro mais Daqui eu não paro mais Não, 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 não Nossa Volta aqui, volta aqui, volta aqui Aê, boa, 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 boa Tá, tá, tá Eu posso Eu tenho duas escolhas Ou eu vou pra frente Ou eu não vou pra frente Ok, deu certo Deu certo Oh, 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 oh Deu certo Eu não acredito Eu não consegui passar Do Rushing Hour Isso é incrível Opa, opa, opa Peraí, peraí, peraí Não, 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 não Nossa, galera Quase, hein Quase Mano, mas ficou muito bom o mapa Parabéns, mano Nossa A gente já testou aqui o Laser Tracer Na verdade, o Laser Dash Mas agora é o Laser Tracer, rapaz Feito pelo Powerback Opa, mano O que que é isso? Galera, vocês viram, mano Nossa Ah, eu não sou Eu não sou, mano Eu não sou Eu não consigo fazer uma Uma gameplay dessa, não, rapaz Olha isso, galera Eu tenho que jogar aqui muito, rapaz Olha aqui, olha aqui, mano Eu já Pera, pera, pera Eu vou fazer uma estratégia pra esse mapa aqui, mano Já vou fazer a primeira Minha primeira Burlite nesse mapa, ó Você pula E dá o Dash pra algum lugar, mano Pera, só tem que ser um Dash no lugar certo, né, ó É pra esse lugarzinho, ó Você pula Vai pra cá e volta Tá vendo, ó Você pula Ok Descobri Descobri, galera Descobri É só ficar nenhum Laser ali Nossa, mano Que isso? O que que tá acontecendo, rapaz? Pera, pera, pera Deixa eu cair aqui, galera Que vocês vão ver de novo A Burlite que a gente dá pra poder fazer nesse mapa Interessante, mano Achei interessante Tipo assim Ainda mais se você fazer um X1 Interessante, ó Tem um lugarzinho ali que eu tenho certeza, mano Que dá pra poder ficar ali, ó Tá, pera Só eu chegar ali Porque eu acho que vai ser um pouco difícil, mano Pera, esse trampolim aqui é pra quê? Ah, ok, ok O trampolim joga a gente lá Pra linha de chegada Mas pera, pera Vamos lá Deixa eu vir aqui de novo Porque eu quero descobrir o local aqui Onde que a gente pode ficar ileso, mano E descobrir a maior burla de todas Nesse mapa de eliminação É o seguinte, pessoal Eu tô achando que tem algum lugar Que sofre nenhum dano, mano E eu já sei onde é que é É bem por aqui, mano É bem por aqui É por aqui, galera É por aqui, ó Ó, ó Bem aqui Aqui, ok Ok Não, não, não É, não é tão bem por aqui não, né Galera, mas eu descobri uma coisa aqui nesse mapa, tá? Tá vendo esses lasers aqui de baixo, mano? É o seguinte Se a gente ficar dando barriguinha toda hora Tipo assim, ó Ficando barriguinha, ó Barriguinha, barriguinha A gente não sofre nenhum dano, mano Eu tô falando sério com vocês, ó Olha só Olha lá, mano Não, nossa É por quase que a gente não sofre nenhum dano Mas tem um truque ali Porque o laser não consegue passar Quando a gente tá de barriguinha Eu só quero fazer tipo uma barriguinha sem pular, mano Uma barriguinha assim, ó Direta, tá vendo? Olha lá Essa aqui, mano Essa barriguinha aqui, ó Olha lá A gente não vai ser tão acertado assim, ó Eita, mano É Na tese Em tese sim, né, galera? Ou melhor Eu acho que eu já sei como solucionar isso Utilizar o nosso botão rasteirudo, galera Isso mesmo Olha só Quando a gente tiver rasteira, ó Pera aí, pera aí Eita, rapaz Pera aí, pera aí Não, não, não Calma Calma Vamos lá, galera Isso daqui que eu tava falando com vocês, ó Eu tô aqui, ó Eu utilizo a rasteira E não acontece nada Ah, mano Vai ver se acontece? Rapaz, não é possível Não tem lógica, galera Nesse mapa aqui Eu tentei achar uma coisa pra ele aqui Alguma solução Algo que pudesse, tipo Deixar a gente invencível no mapa Pera Pera Wait, wait Wait, wait Wait, wait Wait, wait Olha aqui, olha aqui Olha aqui Wait, wait Wait, wait, tá, galera? Wait, wait Porque aqui, ó Olha, mano Wait, wait Olha isso, galera Olha isso Eu descobri Eu descobri Eu descobri o local Eu descobri o local Que eu não sou Eu não tô mudando, galera Que que é isso? Finalmente Eu acho que isso já contou Uma nova vitória, né, mano Olha só, galera Eu posso ficar aí no X1 Eternamente, mano Sem perder nenhuma parte Tá, vamos passar logo Porque senão a gente vai perder Nesse mapa aqui, mano Já fiquei muito tempo aqui no mapa, mano É isso mesmo Ó, deixa eu ver se a gente consegue Chegar lá de uma forma mais Easy, né Porque tá difícil aqui pra nós, né Deixa eu ver se tem um trampolim aqui, mano Nossa, tem um trampolim aqui, galera Ó, beleza A gente pula aqui Depois a gente chega desse outro lado Beleza E vamos direto, mano Vamos direto Vou nem pular no outro trampolim, não Ó, ó Ok, ok GG Consegui passar E ganhamos no mapa de eliminação E ainda descobriu umas burlitas aí Legal aí, hein Uai, mano Agora temos um mapa chamado Trent Dash Eita Feito pelo Trent Vamos ver, galera Me disseram que esse mapa, pessoal É como se fosse aquele treinamento Que você faz pra poder jogar no Block Dash Algo assim do tipo Só que não no Block Dash E aqui no mapa do Trent Dash Mas é o seguinte, pessoal Além de você fazer o seu treinamento Você vai treinar burlas Vai treinar um monte de coisa da hora Que a gente fica aí tentando fazer no Block Dash Só que a gente não consegue, mano Eita, rapaz Que é isso que eu tô andando pra trás Oxi Pera, pera Deixa eu ir no checkpoint aqui de novo, rapaz Pera, pera Ah, tá A gente tem que ir contra aqui O negócio, né Pra gente não perder, mano Oxi, mas eu tô ficando confuso Onde é que tá? Onde é que tá o final? Onde é que tô indo nisso? Que eu não faço a mínima ideia, ó Será que é pra poder treinar Aquelas burlites assim, ó De lado, ó Pera aí, vamos ver se eu tô bom mesmo, ó Ok Ah Eu não entendi o que aconteceu aqui não, mano Eu não entendi Tá, tá, tá Eu acho que é pra cá, gente É pra cá, ó A gente sobe Vai subindo aqui, beleza Passa o bloco E Sim Ó, ó, ó Chegamos no final do Block Dash Mano, que interessante, rapaz Deixa eu ver aqui E agora? E agora? Eu me pergunto E agora? Como é que nós faz o resto? Mano, eu entendi O que o mapa quer fazer aqui Só que eu também Ao mesmo tempo eu não entendi Ver nada Porque, tipo assim, olha lá Como é que a gente passa Nesse mapinha aqui, ó Sem, sem ter uma dano Sem ter, sem nada, ó Olha lá Será que é assim, ó A gente tá aqui Passou, chegou Ah Agora eu entendi, mano Agora ela tá na sequência certa, ó Passa, faz os bullets aqui e tal Ah, eu quero fazer uma Raph Raph Você pode fazer assim, olha lá Você vai esperar o Bloco Você vai, não O Bloco volta, rapaz Não, não é possível, mano Tá tudo errado Tá tudo errado Então você pode fazer aqui, ó Você pode fazer uma Raphs, Raphs, Rifts Por aqui, ó Olha lá Ele vai sair, ó Você vai lá e faz um Raphs, Raphs, Rifts, ó Boom e boom Tá vendo? Nossa! Quase! Mano, foi quase Essa daqui foi quase, tá, gente? Não é por nada não, ó Olha Galera, não, não, não Ó, eu sei fazer uma White Eita! Uma White Lightnante, mano Deu até brilhando, rapaz Aí sim, hein Aí sim, hein, galera Ó, quase Foi o laser que atrapalhou O laser atrapalha muito, mano Eu acho que, tipo assim Se fosse pra ter um Bloco 10 pra treinar Teria que ser um Bloco 10 Sem laser Sem Void E sem os blocos E sem TNT, mano Aí ia ficar muito bom, mano Nossa! Nossa, é demais, né, galera? E com o Checkpoint Tá, tá Ó, 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 ó Beleza? Galera Não, não Eu não sei não, tá, pessoal? Eu tô sentindo que eu tô melhorando, mano Depois que eu joguei nesse mapinha aqui, ó Parece que as bolitas Tá sendo bem mais fáceis pra poder fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou treinar aqui mais Algum tempo aqui E daqui a pouco eu volto Mostrar pra vocês o que eu aprendi Nesse Block Dash Eu vou tentar fazer Essas mesmas bolitas que eu tô fazendo aqui Só que lá no outro Block Dash, mano Só não pode encostar no laser, né? Porque aqui o laser, ó Não acontece nada com nós, ó A gente só vai pra fora Vai pra frente Joga o segundo tipo Mas depois a gente volta Lá não, mano Lá a gente vai de F Vamos testar, mano Vamos testar Galera, eu acho que eu descobri Uma outra bula aqui, mano Eu acho que eu tô treinando aqui Eu descobri uma outra coisa aqui, mano É um negócio assim Secreto desse mapa, tá? Não é por nada Não É o seguinte Você quando tá num bloco assim, mano Você consegue subir ele Só com a força da gravidade, mano É isso mesmo, ó Eu não tô falando zoando com vocês não Olha lá, mano Pera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Porque eu tava treinando Deu certo Não é por isso que agora Mostrando aqui pra vocês Não vai dar certo, ó Eu tava bem aqui Aí eu, tipo Decidi subir o bloco Não, aí não, né? Eu decidi fazer assim, ó Tipo o bloco Ai, rapaz Que isso? Cadê o bloco? Subindo, rapaz Ah, não, galera Não tem lógica, não Quando eu vou mostrar aqui pra vocês aqui Liguei a gravação Não consegui fazer a burlite Pera, é nessa daqui, ó É nesse bloquinho aqui, ó Eu subi nele, mano Eu literalmente consegui, ó Fazer isso daqui, pessoal, ó Ah, não, mano Não, 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 não Eu tô querendo mostrar, galera Pra vocês Só que não tá dando certo É isso aí que dá pra poder fazer Você fica agarradinho no bloco ali, mano É mó top Vou tentar fazer isso aí lá no bloco dash Mas é o seguinte, pessoal Tamo aqui no bloco dash E eu vou fazer esse teste, né, galera Pra ver se eu melhorei ou não, né Mano, o que é isso? Tem uma... Nossa, mano Tem uns skins mó legal aqui, ó Na partida É o seguinte Primeira coisa que eu vou fazer, né É o teste da white, né Não, não, tô sumando Não, não, não Pera aí, pera aí É o teste da white Eu tinha que fazer alguma coisa Eu vou fazer alguma coisa Vamos lá, galera Pera aí que algumas coisas deram errado aqui E não é nada demais, não, pessoal Não é nada demais, não, mano É porque tem o pessoal que vai dar uns negócios ali, pessoal Aí não tem jeito da gente fazer os negócios Ó, mas a Raphs eu fiz, mano Raphs eu fiz, tá Tem aquele negócio de subir o bloco Que eu tava tentando fazer E realmente, pessoal Eu vi que tem jeito de você fazer Até no bloco dash isso, mano Só que tem que ser muito pro play Eu não sei se tem jeito de fazer assim, ó Tipo, eu não sei se é assim Eu não faço a mesma ideia Só que é uma... Alguma coisa assim Outro negócio também que eu aprendi É esse negócio aqui, ó Bater no negócio Dá o... O... Esse... Esse mojozinho de break E a gente vai Tem um atravessar bloco Mas atravessar bloco eu nem aprendi lá, não, galera Eu aprendi aqui mesmo, aqui, ó A gente vem aqui, ó Pera aí Não, isso aqui não é atravessar bloco, ó Ó, isso aqui, ó Não, não, não Pera aí, pera aí, pera aí, ó Ah, é isso aí, galera Não é por nada, não Mas diria eu Que eu aprendi muita coisa, mano É, meu filho Dá pra poder aprender muita coisa naquele mapinha Agora, galera O tempo mais esperado, mano É vocês Vendo o mapa de liberação Só que do Mr. Beast Da beta, mano Com vários novos elementos E muitas coisas mais Então não perca Esse mapa aqui você topa Porque tem coisas que ainda nem chegou No modo criativo ainda Tá feito pelo Nuno Nuno e Mr. Beast Sério, galera Eu nem vi como é que é o mapa direito Mas eu tô sabendo que é o mapa de eliminação E o mapa que é tipo assim Do Mr. Beast, mano Tem várias coisas Ah lá, mano Já começamos Já começamos o mapa E tem um... Nossa, mano A gente só tem um monte de coisa Galera, esses são os novos elementos Da próxima beta Né, que ainda, né Quando eu tô gravando esse vídeo Não chegou Mas é o seguinte, pessoal Esse é o mapa de eliminação Oxi, galera Não dá pra dar dash aqui não, ó Mano, não dá pra dar dash Aqui onde que eu tô passando, galera Essa partezinha aqui, ó Do chocolate ali, mano Não tem jeito de dar dash Que isso, mano Oh, oh Peraí, como assim? Como assim, mano? Peraí, dá pra pular em cima da... Galera, eu não tô entendendo É mais nada, mano Eu não tô entendendo É mais nada Agora eu tô confuso mesmo Literal Eu tô muito confuso mesmo, mano Que isso Tem uns negócios Efeitinho ali Mó da hora Eu tô passando esses lasers aqui, galera Meio que sem querer, mano Ó, dá pra poder pular Aqui as bolas, mano Que... Que da hora Que da hora Tá, chegamos na partezinha aqui agora Que... Essa partezinha aqui do... Como se fosse do... 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 Rony Drop, né Mas é o seguinte É do Mr. Beast, rapaz Então quer dizer que deve ser bem mais difícil, mano Ó, a gente passa aqui Beleza Bora que bora Mano, da hora, galera É assim Ainda ficou como se fosse um mapa de corrida É Mas parece, mano Ao mesmo tempo um mapinha de eliminação com lasers, né Esses negócios Que é uma novidade Nossa Nossa, mano Que... Não, tá de brincadeira comigo, mano Tá de brincadeira Será que a gente quer fazer tipo assim, ó Beleza Não, não, não Volta de novo Peraí, peraí, peraí Usa a bola Usa a bola Eita, mano Um monte de bola é bom, hein, rapaz Que isso, ó Ó, ó Não, não Volta de novo Volta de novo Volta de novo Agora, ó Beleza Subimos E... Bora que bora, rapaz Bora que bora Ó, vou pular pro outro lado Uhul Não, leva nós pra cima Não, leva nós pra cima Não, não quero vir pra cá, não Beleza Pulamos Ok Beleza, pessoal Chegamos aqui Na parte Agora eu não sei se tem pegadinha aqui nessa parte, né, pessoal Olha só Deixa eu ver aqui Mano, parece que não, né Ah Tem pegadinha, galera Olha só Tem lugares que a gente não pode encostar, mano Olha que legal É como se fosse o Titanfall, sabe Então, ó Pelo que eu vi É esse lado e aquele outro lado ali Tá, deixa eu seguir por aqui mesmo Ó, eu acho que é pra frente, né Não, não é pra frente Oxi Então é de lado aqui, ó É isso mesmo, galera É dali pra cá Dali pra cá Quer ver? Sabia E dali pra cá aqui Não É daqui pra cá Beleza Daqui pra cá Daqui pra frente Depois pra frente de novo Não Não é pra frente também, não Rapaz Tem um negócio que é mó interessante, sabe Gostei, mano Gostei Achei interessante E mais o estilozinho do mapa aqui, ó Olha lá Isso aí, ó E agora a gente vai ter que subir Em cima dessa Aeronave aqui, mano Desse balão Mó top do Mr. Beast, rapaz O que a gente tem que fazer aqui É umas bolichas, né Eita Não, essas bolichas não, né, mano Essas bolichas aqui, ó Pera, pera, pera Essas bolichas aqui, ó Ok, ok Travou Mano, agora tá chegando a parte mais difícil do mapa Que é aquela ali, ó Depois que eu passar dos balão, né, pessoal Até porque esses balãozinhos Tá difícil, mano É tipo assim É como se fosse aqueles peixes lá do StumbleUp, mano Ok, passamos aqui Agora tem vários lasers pra tudo que é lado Eu não sei pra onde que eu vou, sabe Eu tô desse jeito Eu tô desse jeito hoje, rapaz Tem laser vindo Laser não vindo Ok, bati aqui de novo Mano, o engraçado Essas bolinhas aqui, ó Se a gente pular em cima delas, ó Meio que a gente vai pra cima, não é, ó Igual a gente testou lá Deixa eu ver Pera, pera Eu queria tirar essa curiosidade aqui, pessoal Até porque deve ser um negócio mó da hora, mano Ah, pior que o negócio não tá vindo aqui, pessoal Pior que o negócio tá indo tudo pra lá, ó Mas tá bom Vamos continuar e vamos chegar na linha de chegada Até porque é o que nos interessa aqui agora no momento, né, mano Ok, ok Pulamos aqui, pulamos pra cá Rapaz, tamo indo muito bem, tá Se a gente continuar Opa, opa, opa Eu até cortei o caminhozinho ali Ok E esses hexágonos aqui, pessoal Tem que tomar um cuidadinho aqui neles, tá Porque é o seguinte Ao mesmo tempo que você acha que Ah, tô bem, tô jogando muito bem neles aqui Eles tem um sistema aqui, mano Que meio que faz você cair, rapaz É, mano Não sei o que acontece Tem hora que você pisa, tipo, nos lugares meio errados assim, ó Não É só porque eu falei Não, galera, não tem lógica, não É só porque eu falei, mano Não tem lógica Tá, deixa eu ver se consigo cortar o caminho Eita, eita, eita Eita Eu consegui, eu consigo, né Conseguir a gente até consegue Mas o problema é realmente conseguir Aí, ó, tá vendo É isso que eu falei com vocês, pessoal Não, não aí, ó Pera, galera Pera, pera, pera Isso aqui é desespero, mano A gente tem que ir mais tranquilidade Mais calma, tá vendo, ó Eita, ó Tá vendo, galera Muito tranquilo, mano Olha isso Rapaz, que da hora, mano Aí sim, galera Agora não vai chegar lá, ó Ó, só em tranquilidade, pessoal Isso daqui que dá certo, ok Nossa, mano Foi quase aquela ali, hein Nossa, tava bem pertinho do bloco Ok, ó, passamos Beleza Agora é só não dar bobeira E, 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 e Vitória no mapa do Mr. Burge Haha, muito bom, mano Ficou top E galera, esses daí foram os mapas Vocês curtiram, mano Eu curti demais jogar eles aqui E se vocês quiserem mais vídeos assim É só comentar aí pra mim, galera E lembrando Aqui do lado tem uma playlist muito massa Pra você poder acompanhar, tá Uma playlist com vários vídeos legais Pra você maratonar Vai lá dar uma olhada Tá top demais E não se esquece de deixar o seu like E se inscrever Tamo junto, galera E, 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 e,